Foi aquela bruxa, ela pegou minha irmãzinha e saiu voando pela floresta Mas e agora? O que vocês vão fazer? A gente não sabe ainda, mas aquela bruxa feiosa precisa de uma lição Você me chamou do que, garotinha esquisita? Nada, eu não chamei de nada Pois eu ouvi muito bem, viu? Se você ouviu, por que você tá perguntando então? Você não me irrita, menina Ah é? E você vai fazer o que, sua bruxa fedorenta? Agora você vai se arrepender de ter mexido comigo O que você vai fazer? Você não adora caçar coroninhas? Você vai amar essa nova família Dos coroninhas dos olhos de vidro Ah não, de novo não Sou um dos integrantes da família do coroninha Meu olho é de vidro e posso fazer qualquer coisinha Eu tenho muitos poderes nessa minha mãozinha Posso me teletransportar, olha só galerinha Como que eu vou sair daqui? Não sei o que eu faço Eu tô toda arrepiada, ele é todo esverdeado Preciso correr, mas tô com medo dele perceber Se eu me mexer aqui com certeza ele vai ver Minha missão é capturar aquela garotinha Mas não tô achando ela onde tá essa bobinha Aparece a menininha, sei que tá escondidinha Com meu olho de vidro eu encontro isso a molezinha Acho que eu encontrei ela atrás daquela arvorezinha Me deixe em paz, não faz nada comigo coroninha Agora você vai virar uma baita belinha Mamãe, você viu a Joana? Eu não vi não, minha filha Onde tá minha irmã? Ela tava aqui agorinha Pra onde ela foi? Ela sumiu daqui da vila Vou atrás dela, vou procurar logo essa menina Tô andando já faz tempo, o meu pé já tá cansado Perguntei pra todo mundo e ninguém sabe de fato Peraí, tá vindo uma senhora ali, eu vou lá ver Se ela sabe de alguma coisa, ela deve saber Olá senhora, por acaso cê viu a Joaninha? Ela sumiu faz tempinho, ela é minha maninha Eu não vi não, garotinha Obrigada senhorinha Espera, tem algo muito estranho com essa velhinha Peraí, eu acho que é a Joana, galerinha Joana, peraí, o que que aconteceu, maninha? Quem que fez isso com você me contar, irmãzinha? Gente, e agora o que que eu faço? Você acha que eu deveria atrás de quem fez isso com ela? Comenta aqui Eu quero que você tenha gostado Eu quero que você tenha gostado Eu quero que você tenha gostado Tchau Obrigado.